Olá, pessoas! Tudo bem? Este é o vídeo de quinta-feira. O que aconteceu? Deixa eu sentar que lá vem a história. Domingo, Tico e eu estávamos gravando o vídeo de terça, que entrou agora nessa terça, sobre o Plastic Glossy da Bruna Tavares. E aí, íamos gravar o segundo vídeo da semana. O que aconteceu? E aí, a câmera parou de funcionar. Ela parou de funcionar, parou de funcionar, e descobrimos que o problema não é no corpo da câmera, é na lente. Eu fiquei bem chateada porque é uma câmera relativamente nova. Eu comprei ela faz um ano. E foi isso. Ela parou de gravar e eu estou aqui gravando com o celular um vídeo rapidinho pra falar o que aconteceu. Porque é assim a nossa vida, né? A gente não pode deixar de gravar, de mostrar as coisas pra vocês. O vídeo em questão... Ia ser sobre este iluminador da Belly Angel. Este aqui. Olha que maravilhoso. Só que... A resenha é sincerona, vai ter que esperar um pouquinho até eu conseguir consertar ou achar outra alternativa pra gravar. Então é isso, pessoas. Eu... Ai, dói meu braço. Eu voltei a trabalhar essa semana. Então... O vlog vai ficar meio noturno assim, porque eu não tenho muito o que falar durante o dia. É tão corrido que eu nem lembro, na verdade. E eu espero que vocês compreendam e gostem desse vídeo rapidinho. Porque é isso, gente. A câmera quebrou. Eu tenho que achar uma alternativa pra gravar. Ver o que vai fazer. E é isso, tá? Então... Não se esqueça de nos ajudar a chegar a mil inscritos. Como eu falei no vídeo de terça. Quando a gente chegar a mil inscritos, eu quero fazer um sorteio em agradecimento a vocês. Então, se inscrevam no canal. Siga a gente em todas as redes sociais. E é isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo não improvisado. Tá? Tchau.